Vindo agora de manhã aqui ver minhas flores de pitaia, né? Ah, eu tô feliz por enquanto, olha, não teve ataque dos bichinhos, eu protegi, né? Pra ver se o pólen fica dentro, só que, olha aqui, essa aqui também não vai produzir, ó. Essa aqui também não, essa aqui esperar mais um pouco, essa aqui também não, que eles entraram dentro e acabaram com tudo, vamos ver outra. Essa aqui tá verdinha por enquanto, essa aqui também tá verdinha, vamos esperar. Essa aqui também tá verdinha, essa aqui também tá verdinha, essa aqui ainda tá protegida. Essa aqui também já pode tirar, ó, viu? Essa aqui também. Então, por enquanto, não veio o besourinho aqui hoje. Há tempo chovendo, tá friozinho, e olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês quantas que vai ter. Olha que botão bonito, olha esse aqui, essa noite ele abre, ó. Eu perdi assim umas 15 flores, só desse aqui, vamos ver as outras. Olha, essa aqui é do cerrado, aí me perguntaram assim, veram, suas pitaias não tem espinho? Tem, ó, ó, tudo isso aqui é espinho. É bem espinhosa essa aqui, do cerrado. Mas tá bonito, olha só, essas aqui. Enfim, todas elas tiveram cladoides novos, né? Ó, tá muito linda. Todas elas com cladoides novos. Ó, essa aqui é da branca, ainda tá bom. Tem nem salzinho, parece que de flores. Não sei se tá atrasada, né? Casa seca também. Ó, essa aqui é da vermelha por fora e vermelha por dentro. E olha o que tem ali. Peço. Olha aqui. Coisa linda do lado do outro. Gente. Mas tá muito bonito, olha aí. Olha, aqui abriu uma flor e eu não vi. Mas ela vai vingar, ó. Olha aqui. Quantos botões que tem. Tá carregado de botões. Olha. Aqui embaixo deu uma brotação e eu acabei descuidando e a brotação ficou. E eu vou ter que cortar toda essa brotação aqui de baixo. Porque embaixo não é bom brotar. Agora, olha esse pé que magnífico que tá. Aqui bortou uma. Também tem bastante. Olha. A hora que abrir isso aqui, vai ficar coisa mais linda. Mais uma aqui. Mas bem pouquinho, viu que tá bortando? Olha quantos que tem. Na hora que abrir, vai ser um perfume. A coisa mais linda. Um baixinho. Olha. Então, ó. Tá muito lindo. Espero que vocês gostem. Compartilhem da página da Vovó Vera. Olha que cantor de lindos.